Ele era apenas um repórter cobrindo uma matéria urgente de acidente na avenida principal, mas quando chegou ao local não podia acreditar quem estava preso em meio às ferragens. Naquela manhã ensolarada, o clima na casa de Weber e sua família era de pura alegria e expectativa. Gabriel, seu filho mais velho, estava prestes a começar seu primeiro dia na faculdade. O jovem havia sido aprovado em fisioterapia, o curso que sempre sonhou em fazer, e agora estava ansioso para iniciar essa nova etapa de sua vida. Eu nem consigo acreditar que finalmente chegou o dia! exclamou o garoto enquanto terminava de arrumar sua mochila com os materiais necessários para as aulas. O pai olhava orgulhoso para o rapaz. Parece que foi ontem que você estava indo para o primeiro dia na escolinha, meu filho. E agora já está um homem formado e prestes a começar a faculdade. Ruth e a mãe entrou na cozinha, onde todos estavam para tomar o café da manhã, sorrindo amplamente. Nós todos estamos orgulhosos, filho. Você se esforçou muito para chegar até aqui e merece tudo de bom que está acontecendo. Obrigado, mãe. Você também, pai. Muito obrigado. O jovem estava muito alegre. Enquanto comiam a refeição juntos, a família conversava animadamente sobre os planos de Gabriel para a faculdade e os desafios que ele enfrentaria. A irmã mais nova, Giovanna, ainda no ensino médio, escutava tudo com admiração e curiosidade. Mas e aí, Gabs? O que você está esperando para o seu primeiro dia? Perguntou ela, olhando para o irmão. O garoto coçou a cabeça, pensativo, e depois falou. Bom, eu estou um pouco nervoso, é claro, mas eu estou animado para começar a aprender logo e poder cuidar de vocês quando ficarem velhos. Weber deu uma risada e acrescentou. É isso aí, filho. Aproveite cada momento dessa experiência. A faculdade vai passar voando e você vai guardar essas lembranças para sempre. Depois do café, eles se levantaram e o acompanharam até a porta. Ruth deu um abraço apertado no filho e lhe entregou uma marmita com seu almoço favorito. Aqui está, querido, para garantir que você tenha um bom almoço no seu primeiro dia. Obrigado, mãe. Agradeceu Gabriel sorrindo. O pai também o abraçou e o encarou nos olhos. Tenha um ótimo dia, amigão. Lembre-se de que estamos aqui para te apoiar em tudo o que você precisar. Seja forte, determinado e, acima de tudo, faça muitos amigos lá. O jovem a sentiu emocionado. Pode deixar, pai. Eu vou dar o meu melhor. E com a mochila nas costas e a marmita na mão, o garoto entrou em seu carro e saiu de casa, pronto para encarar seu primeiro dia na faculdade. A família observava o rapaz se afastar, se sentindo extremamente orgulhosa e feliz por tudo o que ele já havia conquistado. Bom, agora é a nossa vez. Tchau, amor. O homem também se despediu da sua esposa com um beijo carinhoso e levou sua filha mais nova para a escola. Depois de deixar a menina lá, foi para o jornal onde trabalhava, animado como sempre. Mas ao entrar no prédio, sentiu a agitação que tomava conta do ambiente. Havia uma entrevista importante marcada para aquele dia e todos estavam ansiosos para que tudo ocorresse perfeitamente. Ah, Weber, você já está sabendo do que está acontecendo? Perguntou Joana, uma colega de trabalho, enquanto passava por ele apressadamente. Ainda não, Jo. Acabei de chegar. O que foi? Vamos entrevistar o governador Charles hoje. Ele vai falar sobre os novos projetos da infraestrutura para a cidade. Todo mundo aqui está só o rebuliço. Uma bagunça. Ela respondeu antes de se apressar para outra tarefa. Weber, com mais de 20 anos de carreira no jornalismo, era um profissional dedicado e apaixonado pelo seu trabalho. Ele cobriu inúmeras matérias importantes ao longo dos anos, como a inauguração de grandes obras públicas, desastres naturais, eleições e até mesmo casos de corrupção envolvendo políticos de alto escalão. O jornalista sempre se esforçou para levar as notícias de forma imparcial e precisa, conquistando o respeito e a admiração de seus colegas e superiores. Em uma ocasião memorável, ele havia passado dias infiltrado em uma organização criminosa para obter informações exclusivas sobre suas atividades ilegais. Graças à sua coragem e determinação, o grupo foi desmantelado e seus líderes presos, resultando em uma reportagem premiada e aclamada pela crítica. Apesar de todo o reconhecimento e sucesso, o sonho daquele homem sempre foi se tornar âncora de um telejornal, posição que até então não havia conseguido alcançar. No entanto, isso não diminuía seu amor pelo trabalho como repórter de rua, função que exercia com orgulho e dedicação. O ambiente no jornal naquele dia era frenético. Editores, repórteres e fotógrafos corriam de um lado para o outro, garantindo que tudo estivesse pronto para a entrevista com o governador. O jornalista observava a cena, lembrando-se de seus primeiros anos, quando ainda era novinho, onde lutava para provar seu valor e ganhar espaço na profissão. Naquela época, Weber se esforçava ao máximo, passando noites em claro para apurar informações, percorrendo a cidade em busca de notícias e enfrentando situações arriscadas para obter o melhor ângulo de uma reportagem. Sua paixão pelo jornalismo o impulsionava a dar o melhor de si, e isso não mudou com o passar dos anos. Enquanto observava seus colegas na redação, ele lembrou-se de como a profissão o ajudou a crescer pessoal e profissionalmente. O jornalismo permitiu conhecer histórias incríveis, pessoas inspiradoras, e permitiu também que vivenciasse momentos inesquecíveis. Ele estava perdido em pensamentos, quando seu editor-chefe se aproximou. Weber, você está pronto para cobrir a entrevista com o governador? Vou colocar você, porque é o mais competente. Perguntou o editor-chefe. Ah, é claro, chefe. Eu estou ansioso por isso. Respondeu o homem esboçando um sorriso confiante e ficando bem animado com a oportunidade. Ótimo, eu sei que posso contar com você. Essa entrevista é de extrema importância para o nosso jornal, então precisamos que tudo saia perfeitamente. Afirmou o editor-chefe, dando um tapinha nas costas dele. Pode deixar, farei o meu melhor. Garantiu o jornalista. O repórter se preparou para a entrevista, revisando algumas anotações e pesquisando informações adicionais sobre os projetos de infraestrutura que seriam discutidos. Ele sabia que, como repórter de rua, sua responsabilidade era levar a informação até o público da forma mais clara e objetiva possível. Naquele dia, todos no jornal trabalharam arduamente para garantir que tudo fosse um sucesso. A redação estava repleta de energia e expectativa, com todos os colaboradores concentrados em suas respectivas tarefas. Weber, por sua vez, saiu em direção ao local da gravação com a equipe de câmera e som junto com ele. E assim, depois de algumas horas, a entrevista com o governador Charles foi um verdadeiro sucesso. O jornalista fez perguntas relevantes e instigantes, trazendo à tona discussões importantes sobre os projetos de infraestrutura que afetariam a vida de milhares de pessoas na cidade. Todos na redação ficaram extremamente satisfeitos com o resultado, especialmente o próprio repórter. Weber, você arrasou! Disse Joana, cumprimentando-o com um sorriso no rosto. Obrigado, Jô. Fico feliz que tenha gostado. Ele respondeu se sentindo orgulhoso de seu trabalho. Outros colegas também o parabenizaram pelo excelente desempenho no bate-papo. Ele agradecia a todos satisfeito consigo mesmo e com a sensação de dever cumprido. Aquele dia estava sendo, sem dúvida, um dos melhores de sua carreira. Após a entrevista, o homem cobriu outras notícias ao longo do dia, como uma manifestação pacífica no centro da cidade e o anúncio de um novo investimento em educação pelo prefeito. Cada matéria era abordada com o mesmo profissionalismo e dedicação que caracterizavam sua trajetória no jornalismo. E então, mais um dia de trabalho árduo se passou. No fim do expediente, ele preparava para ir embora, despedindo-se dos colegas e recolhendo seus pertences. No entanto, o telefone da redação tocou, interrompendo a atmosfera de encerramento do dia. Weber chamou o editor-chefe, segurando o telefone. Acabamos de receber uma ligação sobre um acidente grave de carro na avenida principal. Precisamos que você vá para lá e imediatamente cubra a matéria. O jornalista sentiu o coração acelerar com a urgência da notícia. A alegria e a satisfação que sentiu momentos antes foram substituídas por um sentimento de tensão e responsabilidade. Estou a caminho, chefe. Respondeu ele prontamente, pegando seu microfone e se dirigindo à equipe que o acompanharia. Bora lá, gente, bora? A equipe se preparou rapidamente para partir, sabendo que cada segundo era crucial para chegarem ao local do acidente antes das outras emissoras. A adrenalina corria nas veias de todos enquanto deixavam a redação e corriam em direção ao carro da empresa. Durante o trajeto, o repórter revisava mentalmente os procedimentos para cobrir uma matéria como aquela, buscando manter a calma e o foco. Ele sabia que precisava estar preparado para enfrentar uma cena difícil e possivelmente chocante. E assim foi, pois chegando à avenida principal, a equipe se deparou com uma cena de caos e destruição. Era um acidente grave envolvendo vários veículos e que chamava a atenção de curiosos e transeuntes. O jornalista e seu grupo se posicionaram, prontos para iniciar a cobertura daquele trágico evento, sem imaginar o quão pessoal aquela história se tornaria para Weber. Então apontaram a filmadora para o caos diante deles, e o homem respirou fundo, tentando manter a compostura e o profissionalismo que o haviam acompanhado durante toda a sua carreira. O ar estava pesado, e a tristeza que emanava do local era quase tangível. Boa noite, telespectadores. Começou ele olhando diretamente para a câmera. Estamos aqui na avenida principal Hugo Chaves, onde ocorreu um grave acidente, envolvendo cinco veículos, deixando várias vítimas e causando enorme comoção na população. O jornalista caminhava lentamente entre os destroços, descrevendo a cena com detalhes. Os carros estavam amassados e retorcidos, com vidros quebrados e peças espalhadas por toda a parte. Ele relatava as informações disponíveis até então, mencionando que os bombeiros, a polícia e as ambulâncias ainda não haviam chegado ao local. A tensão e a expressão de preocupação no rosto de Weber refletia o sentimento de todos os envolvidos na cobertura da tragédia. Podemos ver que os veículos estão bastante danificados e, infelizmente, há pessoas presas nas ferragens. Continuou tentando controlar a emoção em sua voz. Ainda não temos informações oficiais sobre o número de feridos e vítimas fatais, mas, enquanto se aproximava de um dos carros, o homem notou um adesivo colado no vidro traseiro. Era um adesivo azul escrito Eu amo fisioterapia. O mesmo adesivo que seu filho Gabriel havia ganhado assim que passou na faculdade. Nesse momento, seu coração parou e uma onda de terror tomou conta de seu corpo. Meu Deus, não pode ser! Murmurou Weber com a voz trêmula e largando o microfone no chão. Ele correu em direção ao veículo, já com lágrimas nos olhos e o coração acelerado. O cameraman continuava filmando, capturando cada segundo daquele dramático desdobramento. Os telespectadores podiam ver a angústia no rosto do jornalista enquanto ele se aproximava do carro. A cena era devastadora. Os veículos estavam empilhados uns sobre os outros, retorcidos como se fossem feitos de papel. O som dos alarmes dos carros e os gritos das pessoas ao redor tornavam o ambiente ainda mais perturbador. Os colegas de Weber, igualmente chocados com a situação, tentavam dar continuidade à cobertura da notícia. Não! 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 Gritava o homem, aterrorizado com a possibilidade de seu filho estar entre as vítimas do acidente. As imagens transmitidas ao vivo mostravam o repórter chegando ao carro. E para seu desespero, era mesmo o seu garoto, Gabriel, preso entre as ferragens. Não! Filho! Filho! Aquele pobre pai, completamente apavorado e chorando, olhava para seu filho inconsciente. Seu coração parecia estar sendo esmagado pelo peso da situação, enquanto o medo e a angústia o dominavam por completo. Ele não conseguia acreditar que aquele jovem, que tanto o amava e que tinha um futuro brilhante pela frente, estava ali diante de seus olhos, naquela situação terrível. As ferragens envolviam o corpo do rapaz, especialmente na região das pernas e do tórax. E só de olhar, não era possível saber se tinha ou não atingido os órgãos vitais. O jovem estava muito ensanguentado, o que apenas deixava Weber ainda mais desesperado. O cenário era devastador e o jornalista mal conseguia respirar ao vê-lo daquela maneira. Gabriel, amigão, por favor, fique comigo, implorava ele, soluçando com as lágrimas. Coitado, tudo estava triste e melancólico. As pessoas ao redor observavam a cena, com rostos pálidos e olhares de incredulidade. Não só eles, mas também os telespectadores em casa que assistiam a transmissão ao vivo e os colegas de trabalho do jornal. Ninguém acreditava na reviravolta que aquela matéria estava dando e compartilhavam da mesma angústia e preocupação. O pai, desesperado, tentava entrar no carro amassado para tirar o menino, porém o pessoal o impedia, dizendo que era preciso esperar a chegada dos profissionais adequados. Me deixem ir até lá, me deixem até lá. Eu preciso ajudar meu garoto! Gritava ele, lutando contra as pessoas que o seguravam. Weber, por favor, entenda. Você pode acabar piorando a situação se tentar tirá-lo dali sem ajuda, argumentava um de seus colegas tentando acalmá-lo. Enquanto isso, os curiosos ao redor apenas se acumulavam ainda mais, chocados e comovidos por causa do que estava diante de seus olhos. Os comentários nas redes sociais começaram rapidamente e expressavam a tristeza e a empatia que sentiam pelo repórter e seu filho. E muitos enviavam mensagens de apoio e orações pela recuperação de Gabriel. Finalmente, depois do que pareceu ser uma eternidade para o homem, as sirenes anunciaram a chegada dos bombeiros, da polícia e das ambulâncias. Os profissionais rapidamente se posicionaram para iniciar o resgate do rapaz e das outras vítimas presas nas ferragens. A equipe médica avaliou a situação, tomando todas as precauções necessárias para não agravar as lesões dos envolvidos no acidente. Weber observava com o coração na mão, enquanto os bombeiros usavam equipamentos especializados para cortar as barras de ferro e libertar seu menino. Ele rezava silenciosamente, pedindo forças para enfrentar aquela provação e rogando pela vida de Gabriel. Os bombeiros e paramédicos trabalhavam com precisão e cuidado, mas a situação era bem complexa e algumas falas deixavam o pai ainda mais apavorado. Cuidado com aquela barra, se não vai atingir o fígado do garoto, alertava um dos homens. Ele está perdendo muito sangue, precisamos agir rápido, comentava um paramédico, aumentando a tensão no ar. O suspense era notório e tanto Weber quanto os telespectadores se perguntavam se o homem sobreviveria. E vendo o quanto os oficiais estavam se esforçando no resgate de seu filho, o jornalista não se deixou paralisar pelo medo e decidiu ajudar também. Com cuidado, ele segurava a cabeça dele, garantindo que seu pescoço e coluna não sofressem movimentos bruscos durante o processo. Enquanto a equipe de emergência trabalhava, Ruth e Giovanna, esposa e filha de Weber, chegaram ao local apavoradas, pois haviam assistido a reportagem na TV em casa. Elas correram em direção a Weber, que tentava consolá-las, mesmo enfrentando sua própria angústia. Fiquem calmas, eles estão fazendo o possível para tirá-lo daqui, disse o homem ainda segurando a cabeça de seu garoto. Mas as duas estavam cheias de suspense e medo. Passadas algumas horas, aos poucos, o trabalho dos bombeiros e paramédicos começou a dar resultados. Finalmente, após um esforço conjunto, conseguiram retirar Gabriel daquelas barras de ferro. O jovem estava todo ensanguentado e a cena era dolorosa de se ver. Com cuidado e rapidez, os paramédicos colocaram o menino em uma maca e o levaram para dentro da ambulância. A família os acompanhou, desesperados e preocupados, enquanto o veículo seguia em alta velocidade para o hospital. De volta ao local do acidente, um dos colegas de Weber assumiu a transmissão ao vivo, informando aos telespectadores sobre o desfecho da situação. Nós encerramos agora a transmissão ao vivo do caso do repórter que foi cobrir um acidente e encontrou seu próprio filho preso nas ferragens. A família segue para o hospital e nós continuaremos trazendo informações sobre o estado de saúde de Gabriel e dos outros envolvidos no acidente. E fiquem conosco para mais notícias a seguir. A câmera continuava a filmar o acidente, porém aquela pobre família indo para o hospital deixava os telespectadores em suspense sobre o destino de Gabriel. O caso teve repercussão nacional e todo o país estava em tensão, acompanhando aquele trágico acidente. No hospital, o jovem passava por cirurgias de emergência, enquanto a tensão e preocupação de Weber e sua família os consumia. Choravam sem parar, consolando-se mutuamente e se abraçando, sentindo a dor da angústia. Ele vai ficar bem, Ruth. Os médicos estão fazendo o melhor possível. O marido tentava tranquilizar sua esposa. Eu só quero meu filho de volta, são e salvo, só isso. Soluçava a mulher abraçando Geovana, que também chorava. A equipe de reportagem chegou ao hospital algum tempo depois, acompanhando os desdobramentos do caso e atualizando os telespectadores sobre a situação do filho do jornalista e os outros feridos. A imprensa se aglomerava do lado de fora do hospital, esperando notícias e entrevistas. Horas se passaram e a cirurgia continuava. Todos estavam apreensivos e exaustos de tanto chorar. Até que, finalmente, um médico apareceu com novidades. Ele caminhou até a família, com uma expressão séria no rosto. A cirurgia foi complicada. As ferragens atingiram algumas áreas importantes, mas... Apesar disso, ele fez uma pausa criando suspense. Seu filho vai ficar bem. Ele não teve órgãos vitais comprometidos e, após um período de fisioterapia, deve se recuperar totalmente. É um verdadeiro milagre. Oh, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado! A notícia foi recebida com alívio e alegria por todos, desde a família de Weber até os médicos e a imprensa, que aguardavam ansiosos. O país inteiro, que acompanhava a história ao vivo, vibrou com a notícia de que o rapaz sobreviveria. É um milagre! É um milagre! É um milagre! Gritavam as pessoas em toda parte. A história de Weber e sua família tornou-se um exemplo de resiliência e superação e era uma fonte de inspiração para muitos que passavam por dificuldades e enfrentavam momentos de desespero. Durante a recuperação do rapaz, a família recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho de pessoas de todo o país, comovidas com a história de superação. E cerca de sete meses depois, Gabriel já estava recuperado e retomando sua vida normal. O jornalista, por sua vez, teve sua carreira alavancada pelo episódio que demonstrou sua competência como repórter e a dedicação como pai. Ele conseguiu o tão sonhado emprego de âncora em uma das maiores emissoras do país. Todos queriam contratá-lo e sua fama só crescia. Sua carreira continuou a crescer e ele aproveitou sua posição para ser sempre um testemunho de amor e levar esperança a milhões de telespectadores, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar força e superar os desafios. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, aqui, vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo e até a próxima história emocionante!